Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Andemos dignamente, como em pleno dia, queridos irmãos, não em orgias e bebedices, orgia que é farra, sem restrição, fazer o que eu quero. Tudo pode hoje, não tem mais limite. Cuidado irmãos, na igreja não é assim, por isso que nós não somos tão populares. Uma coisa nos caracteriza irmãos, nós temos uma vida santa. A santidade é algo que se está perdendo, até mesmo nas igrejas hoje, evangélicas, está se perdendo a santidade. Nós queremos buscar a santidade, porque Deus é santo. E se nós queremos ser inseridos em Deus, na sua glória e na sua santidade, nós também precisamos ser santos. E a bebedice aqui de Romanos 13,13 é a intoxicação. A palavra grega denota intoxicação. O que você lê, o que você vê, o que você ouve, no mundo inteiro, especialmente através da mídia, intoxica a nossa mente, intoxica a nossa emoção, intoxica a nossa vontade. Isso é o mistério da iniquidade, queridos irmãos. Essa é a preparação que o inimigo está fazendo. De outra maneira, o anticristo não poderia aparecer. E quando ele aparecer, não vai mais ter resistência. Os únicos que resistem hoje, irmãos, são aqueles cristãos que são sérios com Deus. Querem fazer a vontade de Deus, querem viver diante de Deus. Querem se engajar no seu exército, querem se alistar. Estão aqui, não para fazer obras entre aspas para Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Jesus falou, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Daí muitos vão dizer, Senhor, nós não fizemos muitos milagres em teu nome. Nós profetizamos em teu nome. Expulsamos os demônios em teu nome. Jesus vai falar, eu não conheço vocês. Vocês fizeram muita coisa para mim e por mim, mas eu nunca provei. Não era a minha vontade. Por isso que Jesus falou, nem todo que me diz Senhor, Senhor, não é falar Senhor, Senhor da boca para fora. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Receberá o galardão. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, será um vencedor. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Não vos embriagueis com vinho, vinho deste mundo. Mas vamos nos encher do Espírito, invocando o nome do Senhor. Lendo a sua palavra. Praticando a palavra profética. Esse termo aqui de Lucas, capítulo 21, versículo 24, fala assim. Cuidado para que vocês não fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia. Esse termo, consequências da orgia, no grego, é uma palavra só. Mas no português foi traduzido com três palavras. Consequências da orgia. Mas no grego é craipale. Uma só palavra. Que significa tontura e dor de cabeça causados pelo excesso de vinho. Quando toma vinho demais, no dia seguinte, está com tontura e dor de cabeça. No português tem uma palavra. É a ressaca. Ressaca. Cuidado. Para que o coração de vocês não fiquem sobrecarregados com a ressaca. Com a embriaguez e das preocupações deste mundo. O mundo hoje está embriagado. O mundo está embriagado. O mundo está intoxicado. Anestesiado. Enfeitiçado. Hipnotizado. Eu acho que eu usei todo esse sinônimo para você ter uma ideia. Hipnotizados. Uma pessoa que está hipnotizada, está em um transe. Parece que é ele. Mas ele não está agindo. Tem alguém atrás controlando ele. Hoje existe uma... Sabe? Existe a questão da dependência química. Você sabe... Se você conhece familiares ou amigos que têm dependência química. Você sabe o quão difícil é se libertar. Nós conhecemos muitas pessoas que têm dependência química. Nós temos orado por essas pessoas. Ajudado. Feito o possível. Graças a Deus muitos se libertaram. Outros ainda não. Têm dificuldades. Mas hoje existe algo que talvez seja pior que a dependência química. Porque todo mundo acha que é uma coisa positiva. É a dependência virtual. Não é viciado. Eu vou usar esse termo assim que hoje quase não se usa. Viciado em drogas. Hoje fala dependência química porque é politicamente correto. Falar viciado em drogas não é politicamente correto. Estão mudando todos os termos hoje. A dependência química. Todo mundo de certa maneira tem medo e procura ajudar as pessoas. Porque a pessoa está viciada em drogas. Mas hoje existe uma dependência. Um vício pior que o vício em drogas. É o vício da internet. É a dependência virtual. Recentemente nós vimos um vídeo de uma mãe e a filha que embarcaram no avião e alguém filmou com o celular. Daí foi dado o aviso para desligar os celulares para o avião poder decolar. Ou pelo menos ficar no modo avião. Daí a mãe pegou o celular da filha. A filha adolescente. E desligou. A filha entrou em pânico. A filha causou o maior escândalo no avião. É inacreditável. Inacreditável. Então hoje, os jovens, as jovens, crianças, adolescentes, não podem mais viver sem o celular. É uma dependência. Se tiram o celular, não conseguem mais viver. Não tem mais sentido para a vida. É como se fosse uma droga. Só que ninguém considera isso como droga. Vê como algo positivo. Porque é algo da tecnologia atual. O mundo hoje perdeu a sobriedade. E a lucidez. E a mente da pessoa é controlada. É controlada pela mídia. Pela mídia. Os fake news são propagados seis vezes mais rápido que qualquer outra notícia que é positiva. Existe hoje. Vários irmãos me mencionaram. Eu não tive tempo de assistir. Mas falaram que realmente traz bastante iluminação no que respeito ao controle virtual hoje que existe. É o chamado Dilema das Redes. É um documentário. Em inglês é Social Dilema. Em português é Dilema das Redes. E que mostra tudo que está ali por trás. Isso aqui são pessoas que estão envolvidas com isso. Que estão por trás. E que decidiram fazer um documentário. Tudo é para controlar a sua mente. Formar uma opinião em você. Controlar você remotamente. Virtualmente. Para controlar a mente das pessoas. Manipular a mente das pessoas. Então o inimigo certamente está usando isso. E essa será uma grande ferramenta do anticristo. Que já está contaminando o mundo inteiro. Especialmente os jovens. E essa será uma grande ferramenta do anticristo.